Agora, Luísa, vamos olhar um pouquinho para o macro dessa investigação, porque a gente ouve com muita frequência, desde que veio à tona essa nova etapa desse caso, vem a informação de que haveria ali um certo grau de fragilidade nas provas e na substância por trás das acusações contra os irmãos Brazão. Na sua avaliação, esse novo personagem, esse personagem de Rivaldo Barbosa, o vínculo dele com os irmãos Brazão e a forma como ele atuou para atrapalhar, embaralhar as investigações, podem ajudar a dar mais força a essas acusações contra os irmãos Brazão? Podem sim, Clarissa, isso é fundamental. Inclusive, como a gente vem falando aqui, a delação, as delações premiadas que embasam esse caso, por si só, elas não são provas, elas servem ali como um guia para que os investigadores busquem outras provas para corroborar, confirmar o que esses delatores têm dito. Então, esse depoimento é considerado algo bem importante para o processo, como diz o Pedro, pode esclarecer, ajudar a esclarecer essa relação histórica das polícias do Rio de Janeiro com o crime organizado. E essa, uma coisa interessante, Clarissa, é que esse depoimento, ele foi marcado depois que foi autorizado, na verdade, pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que o próprio delegado pediu, fez um bilhete escrito à mão, suplicando, pelo amor de Deus, para que o ministro autorizasse o depoimento dele à polícia. Então, ainda estava no prazo, o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha dado aí um prazo maior para que os denunciados pela PGR se manifestassem sobre as acusações, mas diante desse bilhete, o ministro disse que, então, o depoimento já poderia ser marcado antes de esgotar esse prazo. Então, vamos aguardar, ainda não há data definida, assim como ainda não há data para o julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal está analisando ainda isso, vai esperar esse prazo para as respostas dos notificados, mas quando essas respostas vierem, a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes leve esse caso à primeira turma da corte, que é formada por cinco ministros, é um colegiado menor que o plenário, que é formado pelos 11, então ali é mais fácil de o ministro Alexandre conseguir maioria e fazer com que o Supremo dê uma resposta celere para esse crime, porque como a gente viu também, Clarissa, é um crime que ocorreu em 2018 e quanto mais tempo se passa a partir do momento do crime, mais difícil é de coletar essas provas. Muito já pode ter sido destruído, muita coisa já pode ter se perdido nesse meio tempo, então é um crime que já está demorando demais para ser elucidado.